Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Meus amores, hoje é sexta-feira. Hoje foi um dia muito corrido para mim, um dia que eu tive que resolver muitas coisas ao mesmo tempo. E eu não tive tempo praticamente de fazer nada. Mas amanhã, sábado, a gente vai receber algumas pessoas aqui em casa, a gente vai fazer um culto e depois do culto um churrasquinho, né? E a gente resolveu... E a gente não, gente. Meu filho resolveu começar a dar lá lavando tudo, limpando tudo. E já que ele está super empolgado, eu vou gravar um pouquinho para vocês. Então, dessa limpeza aqui noturna para vocês, tá bom meus amores? Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal. Deixe o seu like, comenta, compartilhe, ative os sininhos e vem comigo para o vídeo. Olha só, pessoal. 9 horas da noite e o filho está empolgadíssimo aqui, lavando as cadeiras. Que amanhã a gente vai fazer um culto aqui em casa. Né, filho? E olha só, gente. 9 horas da noite. Por que você está lavando já hoje, filho? Não deixou para amanhã? Por causa do calor, gente. Olha só. Está aproveitando. Só para mexer com água, né, Maicon? Eita, meu Deus do céu. Já faço uma aguinha aí no meu coqueirinho também, ó. Olha só. Está super empolgado aqui, amor. O Maicon está super empolgado aqui. Eita, rei da glória! Aí sim, hein? Aí sim, hein, barulho? E eu vou ajudar ele aqui. Vou tirar as coisas aqui para aproveitar, ó. Lavar aqui. Lavar esse chão. Lavar tudo aqui, ó. Vai limpar a churrasqueira, amor? Eu acho que não, amor. É porque eu só faço um limãozinho, só. Ah! Então, tá bom. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau de madeira que vocês utilizarem no seu churrasco, sempre é bom você estar hidratando ela com azeite. A nossa tava bem ressecadinha já, ó. Aí mudei uma lavada nela aqui e já hidratou ela. Olha só, pessoal, como ela fica bonita. Aí só deixar aí, ó, perfeita. Beleza. E só vim com a... Top. Só vim com o contrafilé agora e chamar na alta. Verdade, né, amor? Olha aí, gente, ele deu um grau aqui na pia, ó. Só tem que tirar os paninhos dali, né, amor? E o bombrilzinho. Esse produto também, ó, vou guardar aqui. Já coloquei tapete aqui na máquina, ó, pra lavar. Os últimos tapetes que tinha aqui. Já tá tudo ok por aqui, ó. O chão já tá secando. Estendi todas as roupas aqui, ó, no varalzinho. Agora, só terminar de passar o rodo aqui e deixar secar naturalmente, porque tá bem quente hoje, ó. Tem uma aguinha ali. Vou terminar de puxar. E... E é isso, amores, ó. Finalizamos o nosso trabalho noturno. Né, amor? Ô, glória. E é isso, amores, ó, glória. Amores, voltei aqui pra encerrar o vídeo. Agora são 20 pras 11 da noite já. Marido já capotou aqui. A Ana também já capotou aqui. As crianças já capotaram lá numa na sala, outra no quarto. E o Maicon também tá na sala. E é isso, amores. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dessa faxininha noturna aqui em família, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Deixe o seu like, comenta, compartilha. Ative os sininhos, tá bom, meus amores? Porque é muito importante também que vocês ativem o sininho pra quando chegar vídeos novos vocês já assistirem aí, tá bom, meus amores? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau.